Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do YouTube. Dessa vez a gente vai gravar a videoaula da música Trembala, da Ana Vilela. Eu tenho uma coisa importante para falar sobre essa videoaula. Essa música tem várias versões, porque quando ela lançou ela explodiu. Então a Ana Vilela gravou sozinha, depois gravou com a Santana, depois gravou a versão do vídeo. Então cada versão, além dela estar num tom, ela tem uns acordes diferentes. Então nesse vídeo a gente vai considerar a primeira versão que foi gravada, que foi a versão que estourou. Que é essa versão que vai aparecer aqui para você. Bom, tendo dito isso, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, ativar as notificações, porque toda semana a gente vai estar postando videoaula aqui para vocês. E se você quer pedir alguma música em específico para eu fazer a videoaula, é só deixar aqui nos comentários. Ok? Então vamos lá. Bom, essa música está em Lá Maior e ela tem três acordes apenas nessa versão que a gente está falando. Como eu disse, tem várias versões. Então, como sempre nos nossos vídeos, a gente vai começar pegando a parte da harmonia e do ritmo. Depois a gente vai pegar a melodia e dividir ela nas partes, que no caso são estrofe, refrão, estrofe, refrão. E aí tem uma outra parte lá no final que a gente vai fazer. Então vamos lá. Essa música está em Lá Maior, a tonalidade dela. E aqui a gente vai fazer os acordes de Lá, Ré, Lá e Mi. Para a primeira parte da música, a gente vai considerar esse Lá. Para a segunda parte, a gente vai considerar esse Lá. Qual que é a diferença? É a oitava que ele está. E por que a gente está mudando? É justamente já pensando na questão do arranho, para fazer uma coisa diferente. A gente vai começar ele aqui mais leve. E aí na segunda parte, a gente já vai vir, dá aquela sensação que cresceu. Então, beleza. Esses vão ser os acordes da música na primeira parte. Na segunda parte, são os mesmos acordes, só que a ordem muda. Ela vai para Ré, Mi e Lá. Então a primeira parte é Lá, Ré, Lá, Mi. E a segunda parte é Ré, Mi e Lá. Ok? Bom, em relação ao ritmo. O ritmo que a gente vai fazer é um baião. Essa música, eu sempre, sempre, sempre toco essa música. Em casamento, já toquei ela em show também. Eu já dei muita aula dela para os meus alunos. E a gente sempre faz um baião dela. Porque ela lembra ali um baiãozinho, assim, né? Então, a gente vai... Qual que é a ideia do baião? A ideia do baião é... Tchá, 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 tchá. O ritmo está aqui. Então a gente vai fazer... Tchá, 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 tchá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. A gente vai fazer assim, ó. Beleza? E quando a gente for mudar o lá aqui para baixo, a gente vai fazer aqui. Beleza. Então agora vamos pegar a melodia dessa música, ó. Como eu disse, ela tem lá maior. Então a gente vai usar a escala de lá. E a melodia dela começa aqui no dó sustenido, ó. Essas vão ser as notas da estrofe. Então eu vou fazer de novo, vou fazer um pouquinho mais lento. Beleza. Como eu tinha dito na videoaula anterior, e eu vou, sempre que for necessário, eu vou repetir isso. É o seguinte. Como aqui a gente está tocando cinco notas, a gente está tocando as cinco primeiras notas da escala, a gente vai ter essa preocupação com os dedos que a gente está tocando. Então, se eu vou fazer isso aqui, eu vou usar essas cinco notas, eu não vou começar aqui, para eu ter o trabalho de passar um dedo depois. Não. Eu já vou começar com o dedo três, para eu poder usar as notas sem ter que ficar trocando de dedo. Sempre, sempre, sempre tenha esse cuidado quando você estiver tocando, tá? Isso é uma coisa muito importante. E é uma coisa que vai facilitar muito na sua execução, tá? E também é uma coisa que a gente não pode ficar pensando. A gente não pode ficar preocupado com isso aqui na hora que a gente estiver tocando. Ah, que eu tenho que passar aquele dedo, como que eu vou fazer? Não. Não pode ser isso, não. Tá? Então, agora vamos fazer o refrão. Vamos pegar o refrão e fazer ele mais lento, de uma vez. De novo. De novo, não. A segunda parte é um pouquinho diferente, né? Vamos fazer o refrão de novo. Então, beleza. Uma coisa também importante é o seguinte. Eu sempre, sempre estou falando aqui. Se você tiver dificuldade, vai aqui nas configurações do YouTube, velocidade de reprodução e coloca na velocidade que você quiser. Coloca mais lento. Coloca 0.75, 0.5, para você poder ver as notas se você tiver dificuldade. Eu faço uma vez aqui mesmo, justamente porque como é uma aula online, eu não tenho como saber se você já pegou, se eu preciso repetir mais vezes. E você, como está assistindo o vídeo, você tem essa opção de voltar quantas vezes você quiser, de diminuir a velocidade de reprodução. Então, use isso a seu favor, ok? Beleza. Essa música, ela se divide nessas duas partes. E aí, tem uma terceira parte, que é a estrofe, o refrão. E essa terceira parte é um canto que ela faz ali, né? De novo. Aqui, ó. Beleza. Essa parte, são os mesmos acordes do refrão. Beleza. Mas a gente vai falar disso aqui agora, que a gente vai começar a ver a harmonia junto com a melodia. Outra coisa importante, que eu sempre falo. Se você está com dificuldade, na verdade, nem é se você está com dificuldade. Como essa música também, ela é para iniciantes, e considerando que você seja um iniciante, ou que você já toca, mas está querendo ter essa outra visão da música agora, é importante que você consiga treinar as partes separadas muito bem antes, para na hora de juntar, você não ter dificuldade. Então, faz os acordes. Faz só os acordes. Depois, faz os acordes com o ritmo. Depois, faz só a melodia. Conserta as notas, conserta o ritmo. E depois, você junta tudo, ok? Então, vamos fazer aqui, ó. E depois, vamos fazer aqui. E depois, vamos fazer aqui. E depois, vamos fazer aqui. Vai para aquela terceira parte, lá do vocalize, ó. Um, dois, e... Vai voltar para o metrão. E aí, acabou. A estrutura que a gente fez aqui foi estrofe, refrão, estrofe, refrão, aquela terceira parte, e depois o refrão de novo, ok? Bom, qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Ela é uma videoaula para iniciantes, tá? Assiste o vídeo mais lento, volta quantas vezes você quiser, não tem problema, tá? E deixa aqui nos comentários qual música você quer que eu grave, qual videoaula você quer que eu grave. Bom, então, se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Que você vai estar ajudando muito o canal, vai estar ajudando muito a gente a produzir mais conteúdo para vocês. E se você tem interesse em algum outro conteúdo relacionado à música, deixa aqui nos comentários também. Quem sabe a gente não grava aqui, quem sabe a gente não conversa por aqui. Uma coisa importante também é que do dia 27 ao dia 3 de fevereiro, eu vou estar lançando o meu curso online Teclado Intensivo. Então, em algum lugar aqui vai estar um link a partir do dia 27 para você fazer a sua inscrição no curso. Para você saber mais, eu vou estar lançando um vídeo essa semana ainda, que é a semana do dia 20 de janeiro de 2020, explicando mais sobre o curso e falando mais sobre o curso. como que vai funcionar tudo isso, ok? Então, muito obrigado e até a próxima!